Parabéns, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, São Gerônimo e a Espiritualidade do Deserto, do Francisco Moreno. Essa obra aqui, ó. A figura austera do solitário monge de Belém e namorado do deserto, porque nele se escuta mais clara a voz da verdade e domina o panorama espiritual de sua época. Escritor brilhante, pesquisador incansável da Sagrada Escritura, cirurgião das almas, como ele mesmo se intitulou, São Gerônimo foi sobretudo alma de fogo que viu Cristo com brilho e ensinou com entusiasmo. Seu exemplo, que estimula sem desalentar, continua a ser hoje incitação vigorosa a que se retome o voo rumo ao alto e extremo. O lema que ofereceu a Paulino de Nola, Nada quero que de medíocre em ti, tudo deve ser perfeito e acabado. Resume também a sua vida e a sua mensagem. O autor situa com acerto a personalidade de Jerônimo na decisiva encruzilhada de seu tempo. O caso do Império do Ocidente e primeiros vislumbres de um mundo novo. E permeou o relato de numerosos textos de suas cartas, joias inestimáveis da literatura cristã, nas quais o santo desvela toda a sua alma. Então adeus a Roma, um novo papa, tormenta difamatória. Vou falar um pouquinho sobre isso, que fez parte da biografia do São Gerônimo. Aproxima-se em fim o dia em que Jerônimo poderia viver plenamente a sua nunca desmentida vocação monástica num lugar em nada parecido com o mundano e ruidoso ambiente de Roma. Se ele viaja a Roma e ali se detém por vários anos, é principalmente para atender aos desejos do papa São Dâmaso, um dos pontífices que, naquela época, com sua energia constante, espírito empreendedor e dotes de organização, conseguiram preservar o bom nome e autoridade da séia apostólica em suas relações com as mais altas autoridades civis e em suas guerras sem trégua contra o arianismo e outras heresias. Conhecendo até nas preocupação de Dâmaso com elevar o nível cultural eclesiástico fomentada, de qualquer maneira, a vida cristã autenticamente evangélica e corrigir a todo o custo a conduta pouco ou nada exemplar de clérigos, monges e seculares, não deve surpreender-nos absolutamente seu empenho intergerônimo como homem incapacitado a secundar com eficácia o seu amplo e difícil programa ao seu lado. Durante a vida desse papa, Jerônimo aceita, no ato de obediência, amor e respeito ao pontífice romano, ter de renunciar provisoriamente a viver de fato e com plenitude os seus elevados ideais de monge. Ora, na época em que residiu em Roma, assoberbado de atividades burocráticas de espinhosos problemas de governo, Jerônimo nunca perdeu de vista os seus propósitos de vida monástica, um afastamento material do burburinho social. Felizmente para ele e para nós não tardaria muito para a providência não permitir certos acontecimentos que lhe facilitariam a realização dessas sinceras aspirações. A ocasião chegou com a morte do papa Damaso em 384. A partir de então, tudo favoreceu a sua partida de Roma. O sucessor, o Sirício, eleito por clérigos hostis aos monges e as setas exemplares e preocupados em assegurar tanto a posição jurídica do papado como seu poder jurisdicional e legislativo, não considera Jerônimo um homem mais apto para a tarefa do novo governo e libera-o de todos os seus compromissos anteriores na Serra Romana. De resto, é o que costuma ocorrer. Novo papa, novo secretário de confiança, mas a essa liberação prevista uniram-se duas outras circunstâncias mais inesperadas. Uma delas foi a impossibilidade por parte de Jerônimo de concluir o seu projeto monástico com Marcela e um grupo de virgens e viúvas numa propriedade que aquela possuía no campo, segundo a carta 43. Tormenta difamatória. A outra circunstância foi a tormenta difamatória que desabou sobre as costas de Jerônimo, particularmente em função da morte de São Damas, seu fiel amigo, fervoroso, admirador e decidido protetor. A difamação orquestrada chegou a propalar a caluna de que as relações entre Jerônimo e Paula eram inconfessáveis, não chegando a calar todas as bocas sequer a própria defesa de sua honra feita por Jerônimo em vários escritos, sobretudo na carta a Paula sobre o tema de origens, na carta 33, e nas duas enviadas a Marcela, nas cartas 27 e 40. Tampouco teve muito sucesso a retratação de um escravo difamador feito em meio a torturas, na carta 45, versículo 4. Cargos como o ocupado por Jerônimo junto ao papa Damos sempre criam opositores, invejosos e inimigos declarados. Nem precisa ter esses cargos não, não tem cargo nenhum por viver me difamando, mentindo, caluniando, difamando, injuriando. Além disso, junto com o choque ambiental que representava a sua vida assética pessoal, acumulava-se um crescente ódio pelas severas e proféticas pregações de Jerônimo. Se ele desconheceu o caráter e o talento deste último, afirmar que essa tormenta o surpreendeu e o acovadou tanto, que ele decidiu afastar-se de Roma, fustigado pelo medo. E se Jerônimo quisesse continuar em Roma sem maiores problemas, tudo ia conseguir facilmente, com a ajuda e o carinho de suas excelentes amizades. Ora, somos levados a pensar que esse conjunto de circunstâncias, em particular a morte do papa amigo, fez Jerônimo refletir em seu quarto, de estudo e em seu oratório. O resultado é conhecido para a felicidade da igreja. O mais provável é que, se não tivesse deixado Roma para dedicar seu estudo sério e a sua vocação monástica, ele não teria tido tempo nem ano para elaborar a sua enorme e valiosa obra cultural. Contudo, não se pode negar que aqueles insidiosos boatos e desconsiderações desgostaram-no, como o fariam a qualquer outro nas mesmas circunstâncias. A prova é que, anos depois, Jerônimo ainda recorda com irritação esses maus momentos no prólogo de sua tradução do Tratado de Dídimo sobre o Espírito Santo. Por isso que é bom a gente ler. A gente vê que essas coisas, como a informação que acompanhou ele, São Jerônimo, foi algo que aconteceu comigo também. Tem acontecido comigo constantemente até uns quatro anos, já que eu tenho sido vítima de calúnia, de formação, injúria, do tipo de crime contra a honra que tenho cometido contra a minha pessoa. E a gente fica um pouco mais aliviado de saber que grandes figuras e personalidades vivenciaram isso. Não que eu seja uma grande figura, uma grande personalidade, mas aspiro ser algum dia. E por isso que eu leio tanto, por isso que eu estudo tanto, e por isso que eu faço esses empreendimentos aqui na internet, tentando, de alguma forma, mostrar o que eu sei, do que sou capaz, o que eu escrevo também, tenho os meus inscritos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, e se estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você está achando os vídeos, sugestões, temos aí assuntos para celebrar os vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também que eles caram outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários, e compartilha os nossos vídeos, compartilha o nosso canal, seja aqui na sua plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.